Pois é, e eu tô aqui com elas, a Raimunda, a Flaviane e a Eliane. Elas estão indignadas, a Flaviane tá segurando um pano que ela foi lavar e fez sujar mais. O setor, chega até a ser irônico, né Raimunda? Água boa, mas a água aqui é ruim. Água é ruim, eu tô com a semana tentando lavar roupa, hoje que eu vim conseguir. A água da caixa tá imunda, se eu quiser ver, tá lá vermelho da cor de Buriti. Passei a semana todinha tentando parar a água limpa. Como que você tá bebendo? Tô comprando água mineral. E agora ficou difícil pra lavar roupa, daqui a pouco você vai ter que levar pra uma lavanderia. Tem que lavar lá no lago. Flaviane, você foi lavar os panos de prato pra receber visitas no final de semana, agora tem que esconder, né? Dá até vergonha botar esses panos de prato na mesa. Tive que comprar outros pra lavar com a água que a gente compra, porque não tem como lavar com essa água. Você tá lavando o pano de prato com água mineral? Água mineral, pra ver se mantém branco quando alguém chega em casa pra você tampar uma salada, colocar na mesa, porque dá vergonha de colocar um pano desse e se mandou uma salada pra você e o povo vai pensar que o povo daqui é ceboso. É muito difícil, muito mesmo. Eliane, você tá aqui com as roupas, a Eliane botou umas roupas pra bater, e aí ela chamou a equipe da reportagem, foi a Eliane que chamou. Esse aqui é o uniforme do filho dela. Era branquinho, né Eliane, o uniforme. E agora tá assim? Tá assim, todo manchado, a outra camiseta dele que... E como que você vai fazer? Isso aqui tá quase condenado, ou você vai botar em algum produto, levar pra outro lugar pra lavar? Vou levar pra casa da minha sogra pra ser lavada, porque não tem condição mais. A caixa aqui, o compartimentozinho onde se coloca maciante, sabão em pó da máquina dela, gente, tá só o barro, tá difícil. Tá difícil, eu tô vendo uma hora dessa eu perder a minha máquina, porque tá mesmo passando pelo filtro que eu coloquei aqui, ainda tá encardindo a máquina. Pois é, e vai estragar o mecanismo, o mecanismo é eletrônico, né? É, é eletrônico, vai estragar, daqui uns dias eu vou ficar sem máquina. Desse jeito, quando se abre a torneira, a água que sai parece uma água que já foi usada pra limpar uma casa ou outra coisa. Raimunda, essa água aqui foi a que você acabou de captar aqui, essa água que você vai usar. Magnaldo, encosta aqui, próximo. Deixa eu mostrar. A água aqui, gente, é o seguinte, a argila, ela é um barro ligoso, né? Um barro viscoso e ela acumula lá embaixo, ó. Quando você mexer lá embaixo, lá tá uma camada de barro viscoso no fundo da caixa d'água. É essa água que os moradores têm à disposição. Raimunda, encosta aqui. Que os moradores têm à disposição. Na época que vocês compraram esses terrenos no loteador, não falou com relação à água? Não, não falou não. Não explicou se a água era desse jeito pra nós. Tem que cobrar dele agora, hein? Nós não sabíamos que a água era desse jeito e agora tá nessa situação. E cada dia tá ficando pior. Cada dia tá ficando pior. Todo dia ela tá mais suja. Aqui na casa da Natália, o problema é mais sério. O esposo dela é cadeirante e tá fazendo tratamento de infecção de urina, né? Em combate à infecção de urina devido à água ser suja. Natália, eu acredito que esse problema da argila na água, na sujeira na água, na água suja, pode causar até pedra na vesícula, né? Pode, pode sim. Ele tá muito ruim. Do tempo que nós mudamos pra cá, ele acidentou. Depois que ele começou a beber essa água, ele ficou muito ruim ainda, entendeu? Nós tivemos que buscar água da rua pra poder beber. Pra ele não poder beber mais essa água. Porque depois que ele começou a beber essa água, ele ficou ruim demais. Começou a dar infecção de urina. Aí agora ele tá aí, com doente. Agora ele só vive de doente, só na cama. Não pode nem sentar mais, porque aí quando ele sente, ele sente muita dor no corpo todo. E aí o cunhado tá trazendo a água pra ele beber aí agora. Dificuldade total, não é, vizinha? E é difícil pra ela, porque eles não têm carro, eles não têm moto. Tem um bebê, ele é cadeirante. Pra ela fica muito difícil pra estar correndo com ele pra cima e pra baixo. Pra pegar água. Tem que estar dependendo dos outros. Além de ter que cuidar dele, da criança, ainda tem que estar dependendo dos outros. Alguém tem que fazer alguma coisa? Tem que fazer alguma coisa. Vocês já procuraram o loteador, o cara que vendeu esses terrenos pra vocês? Já, já procuramos demais, já. E ninguém faz nada? Não faz nada, entra na justiça, não resolve. Aí todo mundo tá esperando aí, todo mundo bebeu na água. Infelizmente o Brasil é desse jeito. Você falou tudo, gostei. Infelizmente o Brasil é desse jeito. Tem o jeito brasileirinho. Mas o povo na TV não concorda com o Brasil ser desse jeito. Por isso que vocês chamaram o povo na TV, né? Vai, tem que ter o jeito, né? Então tá bom. Então vamos encerrar indignados. Vamos comigo aqui, ó. O povo na TV. O povo na TV. Uhul. O povo na TV. O povo na TV. Uhul. O povo na TV. Uhul. O povo na TV. É isso aí. Esse é o grito de indignação dos moradores do setor. Água boa. Onde a água não tem nada de boa. A água tá imprestável. A água está condenada. Ninguém merece, nem animais de criação merecem tomar uma água misturada com argila, como esse pessoal está tomando. São senhoras, crianças, pessoa cadeirante, pessoas que deveriam ter o mínimo de dignidade, de respeito por quem loteou aqui o água boa. Essas são as imagens de Magnaldo Santos. Eu sou o Diniz Capelo para o povo na TV. Uhul. O povo na TV. Uhul. O povo na TV. O povo na TV. O povo na TV. O povo na TV.